Ah, qual é? Tá bom, já era, já era. Vamos focar. Vamos focar no nosso alvo, por favor. Isso é ruim de tiro, hein? Tá se achando o Guilherme Tell da parada. Ué, é a mesma. Ah, tá. Só vim aqui. Ué, eu não peguei isso aqui, não? Mais prata. Pronto, lingote de tungstênio. Não é fraco não, hein? Ah, só que fica longe pra caramba. Tem titânio também, tô pegando outras coisas. Vamos ver, é só fazer aquilo que não fez, né? Vamos ver se a gente consegue finalizar esse aqui. Porque os que eu não conseguia antes, é porque faltava algum item, ou porque realmente era muito complicado. vamos ver se esse aqui eu consigo agora. Questa de missões pra rastrear na nova missão. Não, as missões que tem são as últimas, são chatas pra caramba, não dá pra terminar. Ah, já zerei o jogo, né? Tá tranquilo. Eu vou ter que ir pegar um atalho ali. Não, a atalha já vai lá, ó, pra pegar o Minha Recompensa. Chifre de rena, couro, flecha. Bora, dá pra subir. Isso. Todo mundo fez festividade. O homem recebe o triplo da alegria que espalha. Assim dizia minha amada, doce Ciro, eu hoje canto por ela. Dizia? Dizia. Mas esta não é hora para a tristeza. Junte-se à festa. Eu ia mesmo abrir um barril para meus novos amigos. Venham, venham todos. A cerveja é o melhor remédio para os corações aflitos. Você parece sedutivo porque lambe a bebida como um gatinho. Está enganado. É, desafio de bebida? Ha! Venha provar isso, então. Me mostra como se bebe no clã do Kork. Eu aceito o desafio. Vamos lá. Eu nem lembro como é que é. A rocha. Ah, tá. Tem que apertar quando chegar ali. Opa, engasgou ele. Eu perdi. Sinto dedos gelados correndo por mim. Essa cerveja está envenenada. Parece que o Ormungandr está se mexendo no meu estômago. Caraca. Por Odin, essa cerveja é forte. Acho que vou ficar cego. Enquanto morrer. Calma. A flecha danesa cravada no seu peito. É esse cara aqui, ó. O vagabundo. Sem vidas pela dela. Mas há alguém que não caiu ainda. E nem vou. Permita-me consertar isso. Sai fora. Vou conceder a você a longa paz do túmulo. Calma. Ih, caramba. Bora. Vamos quebrar esse cara logo. Você vai morrer. Ou não é minha Siro ou morreu. Quem vai morrer hoje não será. isso, eu desviei. Desviei de novo. Desviei de novo. Agora, já estou de boa. o cara envenenou a gente. Sacanagem. Bom, pelo menos há mais uma concluída aqui. Ah, bebê. Acabou de beber cerveja envenenada, vai beber de novo? Tem coisa aqui dentro, será? Não. Nada que vale a pena. Ah, tem uma barra de ouro para a lenha, hein? Será que vale a pena? Ah, já estou perto, né? Vamos embora. 700 metros. Não é nem um quilômetro. Dá para chegar aqui tranquilo. Vamos embora. Olha, tem uma cidadezinha ali, romana. Estilo é romano. Construção ali, parece o... Sei lá o nome. É, lembra aqueles templos, né? Aquelas colunas romanas ali em cima. Olha, tem uma máscara para cá também. E ouro. Ué, por que será que eu não peguei essas coisas da primeira vez que eu vim aqui? Quem foi que me viu? Ah, uma cobra. A cobra me viu. Outra? E aí? Pronto. A águia já pega as paradas para mim. Tem uma missão de vingança aqui, ó. Com esse negócio aqui, eu mato as cobras de longe. Calma aí, tem uma chave ali, tem um monte de coisa aqui. Tô gostando, já gostei daqui. Tá, eu não posso entrar por aqui, mas posso ir por cima. Deixa eu vingar o camarada ali, porque mataram o nosso brother. Já vou quebrar isso aqui logo. Quero nem saber. Desce aí, amigo. Desce aí, amigo. Oxi, a cobra achando que é alguém. O cara deve ter morrido envenenado. Se foi, eu já vinguei ele. O que é isso? Atefato romano, beleza. Calma que tem mais coisa pra cá. Antiga proclamação dos últimos legionários. Blá, blá, blá. Ok. Pronto. Rastrear a missão? Ah, mas eu não acabei de ir. Ah, tá. Vai pra trás, então. Ah, tá. Eu tenho que empurrar esse negócio pra lá pra eu poder sair. Agora, mais pra cá. Já tá marcado aqui, ó. Mais cobra. Você tá doido, velho? Ovo gosta de uma cobra aqui. 600 pra lá, 48 pra cá. Tem uma chave ali, ó. Tá, então é pra lá que eu tenho que ir. Né? É, é isso mesmo. É. Eita, aqui tem gente, hein. Tem que tomar cuidado agora. E não é pouca gente, não. Bora. Certeza que você vai tocar o sino? Acho que eu não vai tocar o sino, não. Opa, me acertou, hein. Bora. Temos que cuidar uns dos outros. Bora. Segura. Nossa, atravessou. Entrou e saiu, maluco. Entrou e saiu. Pois é, a chave tá pra cá, não tá? Isso. Não, não preciso de frutinha. Tá tudo de boa. A chave tá lá do outro lado, dá para ir por aqui por cima, mas tem gente ali em cima primeiro. Vamos dar um jeito, você não viu nada? Agora você viu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá.